Olá, oitavoano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para aula de número 46 de arte e hoje vamos falar sobre a arte africana, um povo aí com uma cultura muito forte e com as suas artes também que estão espalhadas pelo mundo todo. Como objetivos nós temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais, na apreciação então de diferentes produções artísticas, também experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Então, a arte africana é todo tipo de expressão artística que se refere então ao continente africano. São muitas, desde música, dança, moda, estampas, enfim, o continente africano é muito rico então na sua diversidade cultural. Tanto em território, em questões geográficas, a África é bem grande e são muitos os países então que a compõem. Dessa maneira então a população ela tem diferentes costumes aí, tem particularidades aí que refletem então no tipo de arte produzida por cada povo. Então, o ar e o continente africano de modo geral é muito variado e as suas produções artísticas também. Esses povos africanos então eles faziam seus objetos aí de arte utilizando diversos elementos da natureza, de origem natural, né? Como esculturas de marfim, máscaras entalhadas então em madeira, né? Ornamentos ali em ouro e bronze. Os temas retratados, eles remetem, né? Na sua maioria ao cotidiano, também religados à religião e aos aspectos aí naturais da região onde está localizado. Por exemplo, as máscaras, elas são populares aí em toda região, né? Em todo o continente africano, mas cada cultura aí tem características diferentes. Já começando com as máscaras, né? Elas são bem populares em quase todos aí os povos da África e em várias culturas elas fazem parte aí desse universo artístico expressivo como parte aí de rituais e uma maneira de conexão entre os seres humanos e o mundo espiritual. Então eles, existe uma crença muito grande que a pessoa que então veste essa máscara, enfim, ela está representando aquele ser, né? Aquele mundo espiritual. Então há uma conexão então com o real e o espiritual através então dessas máscaras. Elas foram e ainda são, né? Produzidas então, produzidas na maior parte aí como um instrumento para rituais, como eu disse, né? E também tornam quase como um disfarce, né? Uma fantasia ali representando então forças da natureza, deuses, né? Outros seres de outro mundo, enfim, também animais. Então há uma simbologia imensa por trás dessas máscaras que são dos mais diversos aí formatos, tamanhos, né? E representam então também uma diversidade muito grande. Como exemplo, a gente tem então máscaras confeccionadas para um ritual de dança, né? Do povo Dogon, no Mali. E ali a gente vê que essa máscara, ela não é só o rosto, ela é grande, ela quase ocupa o corpo todo então de quem a veste. Elas são confeccionadas, né? Com diversos materiais. Pode ser com barro, marfim, metal, mas ainda o mais utilizado por todos é a madeira, até por sua fácil obtenção na natureza e tal. E para obter essa purificação, né? E a ligação com essa entidade sagrada, com esse ser espiritual, então, elas são confeccionadas em segredo na selva. Claro que varia de povos para povos, né? De cultura para cultura, mas na sua maioria eles têm essa simbologia, inclusive na confecção delas, né? Como exemplo, a gente tem aqui um modelo de máscara mais minimalista, né? Ela representa, então, o povo originário do Gabão, né? E camarões, uma cultura, né? O povo Fang. E ela tem essas características bem minimalistas, então, traços bem básicos, digamos assim. E essas sobrancelhas, então, ligadas a um longo nariz é uma característica principal. Então, vejam que é uma determinada cultura, já é bem diferente dessas. Então, vejam que de povos para povos, elas diferem, né? No material, na estrutura, na confecção. Mas o significado, ele se mantém tão rico e tão complexo, né? Nos diversos povos aí. A arte africana, ela também serviu aí de inspiração para outros artistas, né? Principalmente aí relacionados às máscaras. O Pablo Picasso, por exemplo, ele teve uma fase das suas pinturas onde ele faz uma ligação muito grande com a arte africana, né? Aqui nós temos como exemplo um autorretrato, então, do Picasso, no estilo aí da sua fase africana. Que vai ali de 1907 a 1909, onde ele inspira esses trabalhos, então, né? Na arte africana e principalmente na maneira de representar o rosto através das máscaras tribais aí africanas. E a gente vê uma semelhança grande, né? O formato dos olhos, o nariz, a maneira com que ele vai geometrizando já para o cubismo. Então, ele tem essa fase que é bem forte, então, de influência africana. As esculturas africanas, elas são aí bastante utilizadas, né? São bastante comuns em todo o continente africano. E como exemplo, então, as esculturas feitas em terracota do povo Noque, que se situa aí no norte da Nigéria. E datam aí, né? Do primeiro milênio antes de Cristo. Então, são muito, muito antigas e elas têm aí como características os olhos e a boca normalmente perfurados. E a cabeça tem um formato mais cilíndrico, né? Às vezes esférico, às vezes mais cônico. Mas tem essa característica forte aí, né? Dessa perfuração, então, dos olhos, da boca. E a escultura do exemplo, a gente vê nitidamente, então, essa perfuração, esse buraquinho realmente nos olhos, né? Que é uma característica bem marcante. Já estatuetas aí de outro povo, né? O povo fangue, do gabão, que a gente já viu outras, as máscaras deles. Tem feições mais infantilizadas, né? Mais representando aí crianças. Que, pra eles, na crença, então, tem uma maior ligação com o mundo espiritual. Então, vejam que são interpretações diferentes, maneiras diferentes de confeccionar. E cada uma a sua crença, né? Na pintura, essa pintura pode ser desde pintura corporal, a pintura numa máscara, né? Esse adorno, essa parte decorativa de finalização, então, desses itens. Ela é muito presente. E também é aplicado a cerâmicas, né? Desde pintura de diversos objetos. Nela vão se predominar, então, cores que são mais fáceis da obtenção através de elementos naturais. E também com muitos padrões geométricos. Assim como os indígenas, né? Brasileiros, digamos assim. Os povos africanos, eles também se manifestam aí artisticamente pela pintura corporal, né? Desde facial, corpo todo. Então, há aí uma relação. A gente consegue comparar essas... Desde as tribos indígenas aos povos africanos. Então, tem essa característica da pintura corporal, né? Como exemplo aqui, uma pintura corporal de origem africana, então, dos povos que se localizam, então, no vale do rio Omo, na Etiópia. Então, a gente vê que há uma expressão muito grande, significados imensos também na pintura desses corpos. Na dança, o continente africano, de modo geral, também é bastante expressivo, né? E da mesma forma ali que outras manifestações, né? Elas estão presentes em cerimônias, rituais, festividades, né? Assim como podem unir, então, o uso de máscaras com a dança. Há aí uma união cultural muito grande. O corpo, para os africanos, de modo geral, ele constitui aí um elo entre o mundo terreno e o divino, né? Há essa ligação espiritual. Então, a sua movimentação, né? É uma maneira de homenagear os espíritos. Além de uma forma também de descarregar aí tensões e energias negativas. Muitas vezes, essas danças, elas são realizadas em círculos, nas comunidades e muito frequentemente com o som de tambores, né? Instrumentos aí de percussão que dão o ritmo para essas danças africanas. Outro ramo das artes, vejam quantas manifestações diferentes, né? Artísticas de um único continente aí, o africano. Eles também são ricos na criação ali de estampas, de tecidos. Tem uma produção têxtil, né? Que é já uma tradição, uma longa tradição nessa confecção de tecidos. E a variedade de materiais aí é tão grande quanto esses estilos, quanto as estampas encontradas. Então, são tecidos muito coloridos, muito vivos e há uma infinidade aí de cores e texturas diferentes, né? Eles são usados também como vestimenta, como trajes ali e também eles atribuem significados, tanto das cores, dos símbolos, né? Usados aí como trajes específicos para alguns momentos. Então, eles têm aí uma série de crenças acerca também dos tecidos e das estampas, né? Tudo tem muito uma simbologia, né? Acaba tendo a determinada repetição ali de padrões. Tem um símbolo determinado, é determinado para usar em determinadas festividades. Desculpem, eu fui repetitiva. Mas eu quero dizer que tudo há uma intenção. Então, determinada cor é usada para tal ritual ou tal festividade, enfim, há significados amplos em todo tipo de arte ali africana. E nós vemos muito padrões. Então, há repetição desses símbolos, de cores. Então, padrões muito bonitos e que, quando a gente vê, a gente já remete, então, a uma estampa africana. Pensando no contemporâneo, no atual, quando a gente fala de arte africana, a gente pensa, às vezes, lá na história da África, algo de tribos, algo muito distante, muito antigo. Mas, atualmente, a África continua produzindo aí fortemente tudo que eu já citei nessas manifestações, mas também novas. Então, acaba criando novas contribuições aí de arte contemporânea de origem africana. Como exemplo, eu trago o nigeriano Kelesh Charles Nauneri, desculpem a pronúncia. Mas, ele é descrito aí como um surrealista contemporâneo. Então, ele mistura aí características típicas africanas, da arte africana, com um surrealismo, mudando essa liberdade imaginativa para algo contemporâneo, né? Então, ele cria aí essas pinturas figurativas, sempre com um corpo negro, uma figura negra, retratada aí de uma forma híbrida. Ou seja, ele tem aí, por exemplo, ali a cabeça representando flores, né? Então, há sempre essa ligação do homem, do homem negro na pintura dele, com o meio ambiente, com a natureza. Então, representando essa mescla nas suas pinturas. Esse, por exemplo, é um trabalho de 2020. Então, é super contemporâneo, onde ele traz, inclusive, no corpo negro, a pintura corporal presente. Outros trabalhos dele, vejam, que nem sempre ele precisa, então, representar, como na anterior, né? A cabeça representando um outro elemento. Mas, na própria paisagem, em toda a sua construção, ele traz esse toque surreal. Esse toque aí imaginativo. Vejam que, na imagem maior ali, inclusive, há um relógio, né? Torto, derretido, que nos remete ao Salvador Dalí. Então, vejam as influências, né? Como tudo isso se mescla, então, na produção artística de um nigeriano também. Eu deixo a sugestão de um link, onde você consegue ver mais trabalhos dele. E que, para ver que é um artista aí que tem um grande potencial. E é de origem africana, mantendo toda a sua cultura, né? Nas suas representações. Outro artista aí, contemporâneo, é o Richard Utugonza. Ele é da Uganda e ele cria esculturas aí com materiais bem diferentes e, principalmente, trabalha com retratos, né? Através de carvão e plástico reciclado. Então, ele dá uma textura diferente, toda bruta, mas, ao mesmo tempo, mostrando, então, feições humanas, retratos. Então, nesses trabalhos, ele aborda o que? Essa futilidade da perfeição dos corpos. Então, ele quer focar que a imperfeição é algo belo. Então, os materiais que ele utiliza propiciam esse acabamento rústico, que é justamente isso. Para mostrar a beleza do diferente, do imperfeito também. E, para finalizar, um outro exemplo, é uma fotógrafa, tá? Da Etiópia e ela incorpora, então, cores primárias nos seus trabalhos de fotografia, né? Tanto nas modelos, nos fundos, né? E essas cores, elas fazem referências aí às pinturas das paredes de igrejas da Etiópia. Então, ela tem toda uma relação, uma simbologia por trás disso. Muito bem, assim, conhecemos, né? Desde as tribos, os rituais aí representados na cultura africana, até uma arte bem contemporânea dos povos da África, que mantém essa cultura viva até os dias de hoje. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri